Fala Galera, Beleza? Jogo de Caricaneiro E vai brincar mais um vídeo aqui no meu canal Então galera, vamos continuar com o detonado de 25 de live Então, vamos aqui na parte que a gente parou né A gente tem que matar alguém e o cacetete né Ah, já pegamos aqui a arma Ela queima a arma fácil Toma Vamos lá Opa, peraí, peraí O cara aqui ó Peraí Peguei ali um cartão né Do policial É provável que a gente abra aqui alguma folha Morreu Morreu Oficial Beleza, matei Não dá pra subir aqui Então Vai subir Lembrando Esse jogo tem 12 missões, já estamos na décima Então essa é a última missão de jogo É, eu considero a penúltima missão, que é a próxima, que é a penúltima missão, mais difícil do que a última missão Na minha opinião, porque a gente vai enfrentar um chefe, é uma chefe lá, que é bem difícil Eu considero a mais difícil do jogo, mais difícil que o próprio chefe final E, eu tô falando isso como se fosse um jogo, nossa, de fumária, enfrentar chefe, né, mas, sei lá, mais ou menos Você sabe, né, o que a gente vai falar, só não quero dar um pouco de spoiler antes de o final, né E, sai da frente Vamos aqui, opa MP Vou começar a conferir de MP7 Tomei, ó Triple kill Morre Vamos aqui Tem mais aqui Carinha, morre 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 Mais um Morre Peguei uma chave, né Morre Peguei uma chave, né Deixa eu ver porque eu vou fazer esse negócio Sniper Vai tomar uma vida Só uma, eu tirei, né É, eu acho que... Vou vigilar, né É, pra cá Aí, então Vamos aqui Olha Olha a coisa aqui Morre Morre Beleza, já matei Tem Sniper ali Beleza Que bocaria Droga Tem Sniper ali Que merda Nossa, perdi bastante vida aqui Ai, não posso morrer Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Double kill Beleza Completei uma conquista, né Trinta inimigos Aqui, aqui Beleza É, não vou pegar esse refém Achei um cartão Já matei É, aqui Beleza Beleza Beleza, matei Matei Vamos Acabou Beleza Vamos aqui, ah, acabou É, missão rápida E acabamos Dezesseis headshots Nenhum civil morto 38 inimigos E Acuraça 42% É, completei todas as Missões E Vamos ter que descendo Não, não vamos ter que descendo Então é isso galera É isso Esse foi o vídeo de hoje Então, se você gostou Não esquece de dar seu gostei Seu favorito aí embaixo Que ajuda demais na divulgação Vocês sabem que a divulgação é muito Importante Vocês sabem disso E se você gostou do vídeo do canal e não tá inscrito Se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos Então Isso, valeu Galera, falou E a próxima E fui Tchau E aí E aí E aí Obrigado.